Quando eu cheguei na Austrália, a primeira coisa que eu tive que fazer também, uma das primeiras, foi procurar um trabalho. Eu fui atrás de contatos de amigos de algumas agências. Eles trabalhavam por agências de hospitality, que é para trabalhar em bar, restaurante, hotel. E tem outras agências que são focadas em outros tipos de trabalho, babysitter e as agências focadas em profissionais. Tem os dois tipos de trabalho. Para quem quer trabalhar, nesse caso de bar, restaurante, é pago por hora e as pessoas dão uma escala de trabalho semanal. Então, estudantes podem trabalhar 20 horas e outras pessoas que tenham alguns tipos especiais de visto, elas podem trabalhar um pouco mais do que a lei permite para estudante, que é a mais de 20 horas. A Austrália tem uma lista de profissionais que ela expede todo ano. Então, para as pessoas qualificadas na área de tecnologia da informação, da área de medicina, saúde em geral e algumas outras, a imigração todo ano expede essa lista e as pessoas podem ver quais são os profissionais que hoje a Austrália precisa. Então, essas pessoas podem aplicar para um visto de trabalho e o governo australiano patrocina ou dá esse visto para elas. Já quem trabalha na Austrália e mora lá como estudante, tirou o visto de estudante para ir, só pode trabalhar por lei 20 horas. E aí tem as agências de recrutamentos de vários setores e aí é só aplicar para qualquer tipo de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.